Fala galera do YouTube, beleza? É galera, eu vou falar com vocês e vocês não vão acreditar, eu tenho que filmar né? Apareceu uma troca aqui, pra vocês terem ideia Chegou um outro fietão aqui, mais novo aqui ó Aí ó Vamos fazer uma troca aí Aí ó, dois e vietos Só que esse aqui é o cantador de castanha né? Esse aí vier com mais novo ó Aí, chique demais ó Cavalinho truque aí Teodoro, você que vai gostar hein Teodoro Engatar a caçamba ali vai ficar um luxo hein O marreco já tá de zóia nos pneus ali já ali ó O marreco tá de zóia nos pneus, você toma cuidado de se sumir É porque o marreco pegou hein E já foi o Iveco embora ó Ô companheiro, tudo bem? Bom dia? Não, boa tarde Boa tarde né? Nós tô te atrapalhando aí, você passar aí alguma coisa hein? Você tem alguma coisa pra reclamar? Você gostou do Iveco? Rapaz, aqui só dá Fiat na área aqui ó Aí ó, outro Fiat ali ó Fiat ó É o Cat? É? Ué Aí, esse aí é o Washington Esse rapaz aqui, você foi o que? Você foi presidente né? Da cidade né? Dos Estados Unidos Dos Estados Unidos? É Presidente, é rapaz É o Bolete É o Bolete É o Bolete É o Washington Esse aí, parceirão nosso aí também Caminhoneiro é... Caminhoneiro aposentado né? Não fiquei aposentado Não chegou a aposentar não Vamos chegar lá Uns três anos, tá quase então Quase O Vietão tá aí ó Esse é o Iveco velho Aquele que saiu ali é o Iveco novo O companheiro disse que botou tudo Tem nem tá dando Você gostou? Como é que ficou piada a turbina? Na atividade quando passou ficou olhando É diferente né rapaz O que? Olha o Marreco, o Marreco não para de fumar Você fuma também não né? Graças a Deus né? O Marreco não para não O que a gente não fuma, ele fuma Pior que você fuma junto Aqui, deixa eu pegar um queijo ali Valeu Valeu Boalete E aí, o que que você tem a declarar sobre o... 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 O laranja ali ó Marreco O dinheiro eu tenho guardado no colchão Eu compro 10 Iveco mesmo Se você parar de fumar Você vai juntar dinheiro para poder comprar 10 Iveco daquele ali Não tem aí, você não sabe dinheiro Não, dinheiro você já tem já né? Guardado no colchão O Marreco tá fazendo a parte elétrica aqui Corrigindo aqui o... A seta aí ó Só era... Piscava uma luzinha verde no meio do painel ali Agora... Como é que tá Marreco? Mostra aí para a galera ver como é que ficou ó Lado direito E lado esquerdo E o alerta vai no meio E o alerta vai no meio lá Então... Uma nota Vou ganhar 10 né? Vou ganhar 10 né? Vou ganhar 10 hoje Valeu Marreco Café tá na área Vou tomar um cafézinho depois Café tá na área É galera, tô dando uma limpeza aqui na... Na oficina aqui Pô, deu uns galinha ali da... Eu já fiz a colheita já da lixia já Deu para fazer uma carguinha Não deu 25 toneladas não Deu 23 e meia porque desinterou ali né? É igual... É igual o Leandro lá O andarilho Leandro falou né? Aí tô... Juntando o mato aqui do quintal aqui Já tô fazendo a carga aqui do... Da carreta aqui do bitrem aqui ó Segundo a carretinha aqui Para eu poder levar no lixão ali Beleza? A retinha tá lá dentro agora estacionada lá ó No lugar onde tava o 180 vermelho Beleza? Valeu!